Houve uma colega minha perguntando se alguém sabia informar qual o motivo de a linha dela estar arrebentando toda hora. Eu resolvi fazer o vídeo pra mostrar, pra deixar aqui, né, pra quem quiser, assim, ajuda pra saber. Existem alguns fatores, eu vou falar três deles aqui, que pode estar causando esse problema de estar arrebentando a linha toda hora. O primeiro fator, né, que pode estar fazendo isso, é a agulha rombuda. Às vezes, a gente tá costurando ali, aí colocou o alfinete, né, vai costurando. Só que... Aí, a gente vai costurando, né, vai costurando, aqui vai, aí você vai costurar assim, né? Aí, a pessoa esquece, aí pá, a agulha da máquina acaba batendo em cima do alfinete. Aí, amassa essa pontinha daqui, amassa. Só que a gente não consegue perceber. Como a agulha não quebrou, a gente acha que não tem problema nenhum, que pode continuar usando. Só que tem sim. A pontinha fica amassada, a gente continua costurando. E aí, o que que acontece? Fura o tecido. Ela não... Ela acaba rasgando, ela nem fura normal, ela rasga mesmo o tecido quando tá rombuda. E faz um barulho estranho. E, além disso, ainda fica arrebentando a linha toda hora. Então, esse é um dos fatores que faz com que a linha fique arrebentando. É a agulha rombuda. A gente fala agulha rombuda, porque ela fica com essa pontinha amassada. Você tem que trocar a agulha. O segundo fator é quando você compra uma linha de baixa qualidade. Uma linha muito barata. Você vê a linha barata na loja, você vai e compra. Aí, às vezes a gente acha que fez um bom negócio, né? Mas não fizemos. Porque quando vai costurar, essa linha começa a arrebentar à toa. Olha, essa aqui é uma linha boa, ó. Não vai dar pra ver aí, eu não consigo mostrar. Mas aqui dentro vai falar que ela é 100% poliéster. Então, ela não vai arrebentar à toa, ó. Viu? Ela é bem resistente. Então, ela não arrebenta à toa. Então, observe isso na hora de comprar a linha. Compre uma linha boa. Mesmo que seja um pouquinho mais cara do que as outras, né? Você tá comprando um produto de qualidade. Você não vai ter dor de cabeça na hora de fazer a sua roupa, né? O seu conserto, os seus vestidos, entendeu? E não é só a linha que a gente tem esse problema. Os fios também. Os fios, quando a gente... Ó, eu não tive uma boa experiência com esse tipo de fio aqui, ó. Eu comprei, porque tava barato. E me arrependi, porque... Um tempo ele foi ficando assim, né? E o pior não tá nem aqui, é aqui, ó. Aqui ele começa a descascar com o tempo, né? Vai descascando. E quando a gente vai costurar, ele começa a agarrar aqui em cima, aqui assim, e fica arrebentando toda hora. Aí a gente tem que trocar... Até eu entender que era o fio, demorou. Eu comecei a perceber que era o fio quando eu trocava por esse aqui, por... né? Por um material assim, que o cone é assim, de plástico. Eu percebi que era o fio, e ele é... E ele é bem resistente também, ó. Ele é mais resistente do que aquele, ó. Ó. Esse aqui é fio. Então, assim como a linha... A linha... A linha... A linha de qualidade, arrebenta toda hora, quando a pessoa tá costurando. Esse aqui, pra mim, na minha experiência, ele é bom. Eu gostei dele. Eu gosto de usar... Esse tipo de fio aqui. Quando eu vejo com o cone assim, eu compro. Agora, desse aqui eu não compro mais. Assim, ó. Eu não tive uma boa experiência. Pode ser que alguma pessoa, né? Alguma outra costureira, tenha tido uma boa experiência com fios de cone assim. Eu não tive. Tá? E... Opa! O terceiro fator, né? O terceiro fator que pode tá acontecendo isso, de a linha ficar arrebentando toda hora, é... O tensor apertado, né? É esse aqui, ó. Isso aí. Isso aqui, ó, da máquina. Se isso aqui tiver... Isso aqui, ó, pra cá... Tá vendo? Ele aperta. Pra cá, ele folga. Então, se isso aqui tiver muito apertado, vai arrebentar a sua linha também, toda hora. Tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários, tá? Alguma dica. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.